Música Então galera da Riders, estou aqui na concessionária de Campo Grande Dando meu rolezinho, eis que se não de repente Quem é que aparece aqui para tomar um café com a galera? Beda Moteiro, mostra a mãozinha Olha que merda né Cara, vamos ouvir agora como é que está sendo esse rolé Que eu comecei a conversar com ele Tem um tempinho lá em Brasília, no Moto Capital E aí agora a gente vai saber o resumo de como é que está essa viagem E aí Beda, conta para a galera aí, como é que está essa experiência aí louca Cara, está show de bola, 65 dias na estrada Saí de casa só para ir para Brasília, de moto De Brasília eu ia voltar para minha casa Ia pegar uma caroninha até ali no Maranhão de carro Aí resolvi esticar até o Maranhão Cheguei no Maranhão, falei eu vou cumprimentar uns amigos lá em Belém Aí esticar até Belém A hora que eu olhei no mapa eu vi que estava longe né Aí perguntei para os meus amigos E aí, como é que faz Poi Poiapoque? Aí os caras falaram, bom Poi Poiapoque é mais complicado É 24 horas de barco, 650 km para ir Os mesmos 650 km para voltar Depois tem que pegar o barco de volta Mas 24 horas Eu falei, então eu vou Poiapoque, fui para a Goiânia Francesa E desandou o rolê Já foi em Venezuela, Goiânia Quase o norte inteiro Só aumentando os pés aí na galera Pô, agora tem que colar Esse aqui é o dia que eu saí de casa Mas agora vai encher Vai ter mais alguns aí Valeu irmão, aquele abraço Sucesso e seus posts no The Rider estão bombando Estamos acompanhando tudo A The Rider Valeu